Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente já está se encaminhando aqui para os finalmentes da Tecno Show comigo. Hoje é sexta-feira, eu estou gravando essa prosa aqui, mais ou menos meio-dia, e acaba de chegar aqui na feira o Roberto França. Ele estava sendo aguardadíssimo aqui, chegou aqui o nosso diretor de agronegócio do Bradesco. Roberto, você está bom, querido? Mais uma vez, prazer em tê-lo aqui. Carlão, tudo bem? Acabei de chegar na feira, estava com um compromisso em São Paulo, mas não podia deixar de vir prestigiar a Tecno Show comigo, que é uma das feiras mais relevantes que a gente tem aqui desse Centro-Oeste. E pelo que eu estou percebendo, que a turma está comentando, a gente está captando muitos bons negócios, e a feira vai ser um sucesso para o Bradesco. Então, estou muito feliz. Olha, eu andei na feira aqui a semana toda e tenho visto em todos os estandes e vários parceiros, inclusive do Bradesco, lotado, fila. Tem gente saindo pelo ladrão e o povo também está com saudade das feiras presenciais, né, Roberto? É o que a gente tem visto nas outras feiras, que a gente já cobriu lá para o sul do país. Enfim, a primeira feira agora aqui de maior porte dentro do Centro-Oeste. E a gente está vendo a frequência na feira muito grande, né, os parceiros nossos felizes, porque tem muito negócio acontecendo, muito pedido de compra de máquinas. Então, acho que essa volta da pandemia para as feiras agrícolas está sendo, assim, muito agradável. A gente está muito feliz, volume bom de negócios, os negócios acontecendo. O Bradesco trouxe uma equipe muito bem estruturada. Nós tivemos o diretor regional aqui, que é o André Vital, a gente está com o nosso gerente regional, né, que é o Dirceu, marcando presença na feira. Toda a equipe do Bradesco da região, a gente tem equipe de consórcio, tem o pessoal de seguros, o banco de atacado veio aqui para fazer visita com clientes. Eu estive agora numa reunião, né, com um grande produtor de grãos, né, com um trader aqui da região. Enfim, muito feliz que a safra está vindo, o preço está sustentando. O custo dos insumos tem crescido também, mas isso é um problema bom, porque, na verdade, mantém a operação do agro muito ativa, né. Roberto, o negócio é o seguinte, com quem eu falei aqui, você falou do André, o André teve aqui, a gente colocou a seguinte situação, né. A gente está aqui na feira e é onde tudo acontece, né. O negócio é o seguinte, tem que sujar essa botina aqui, né, porque é aqui que as coisas acontecem. É por isso que você está aqui e eu, a primeira vez, eu confesso a você que é a primeira vez aqui no sul do oeste goiano. E, realmente, isso aqui me chama muito a atenção, porque é a reafirmação, é a confirmação de que é o agronegócio que realmente sustenta e dá essa alavanca para o Brasil. E o Bradesco, 79 anos de fazendo isso, sempre ao lado do produtor rural brasileiro. Sempre ao lado e sempre, né, ao lado das grandes feiras agrícolas. A Comigo é uma cooperativa muito relevante nesse estado, né. Então, ela tem uma contribuição de originação, assistência técnica e contribuição ao produtor rural. Então, é uma obrigação, como sempre falo para você, é uma obrigação nossa estar presente onde o agronegócio acontece, o agronegócio cresce. E a obrigação do Bradesco é estar aqui financiando o produtor, financiando a máquina, ajudando a indústria a processar, enfim. Esse é o nosso legado. E você também já com a camisa do Bradesco, né. Pois é, hoje eu coloquei aqui a camisa do Bradesco e para a gente encerrar essa conversa aqui, eu queria lembrar que no primeiro dia, você não estava aqui, mas eu estava aqui, de ouvidos atentos, o Márcio Lopes de Freitas, que é o nosso presidente da OCB, disse o seguinte, que a preocupação dele é o seguinte, o agronegócio, ele fez a seguinte simulação, é um bitrem na subida, um bitrem que precisa de muita energia para subir e, principalmente, um bitrem que não pode faltar combustível. E o combustível do bitrem é crédito e crédito é a sua praia. Então, eu queria que você concorda com isso, eu queria saber como é que o Bradesco está preparado para dar crédito para todos os agricultores do Brasil. Bom, a minha praia, na verdade, é organizar os produtos da melhor forma para atender os nossos produtores rurais. Mas o banco, por ser um banco que tem o DNA do agronegócio, tem uma estrutura de crédito que entende o agronegócio. Então, é um conjunto de ações dentro do banco para poder atender da melhor forma possível o produtor, a agroindústria, enfim, toda a cadeia do agronegócio. E esse é o nosso legado do Bradesco. Um conjunto de ações que a gente faz desde a matriz do banco e você vai entrevistar alguns colegas que eu trouxe aqui para a feira agora do banco que atende as empresas, que a gente chama Banco de Atacado. Então, a gente põe dinheiro nas empresas, nas agroindústrias, para que elas possam poder também financiar os produtores que estão na cadeia do agronegócio. Quer dizer, você conseguiu trazer essa turma da Faria Lima para cá? Trouxe a Faria Lima para Rio Verde e você vai entrevistá-los, porque eu acho que é importante que eles registrem essa passagem aqui, o quanto eles estão impressionados com o mundo do agronegócio, em especial aqui em Rio Verde, que é a maior feira desta região, enfim, junto com a Comigo, que também é um cliente do Banco de Atacado e a gente é, certamente, um dos principais bancos da Comigo. Maravilha, querido. Ó, é sempre um prazer, uma honra falar com você, mas é a primeira vez usando essa camisa aqui do Bradesco, então foi mais especial ainda. Obrigado, meu querido. O Carlão já está com a camisa do Bradesco, já foi funcionário do Bradesco e vai continuar sendo nosso embaixador do agronegócio, representando o Bradesco nas feiras agrícolas, na entrega dos tratores, a gente vai ter uma entrega de trator agora que você vai cobrir lá no Rio Grande do Sul em breve. Então, enfim, é o Bradesco atuando, financiando, aprestando serviços para o produtor e levando, premiando as nossas parcerias no crédito rural. Então, é isso. Maravilha, gente. Foi o Roberto França, você sabe, né? Você já está acostumado a ver o Roberto França aqui de outras passagens aqui no programa Fala Carlão e ele não dá cuidado nenhum. É isso aí, gente. Direto aqui da Tecno Show comigo, o programa Fala Carlão. Acompanhe a gente aí em todas as nossas redes sociais. E você já sabe, né, gente, o Bradesco está sempre, sempre ao lado do produtor rural brasileiro e o programa Fala Carlão está sempre ao lado do Bradesco. Um forte abraço.